E aí gente, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês que vale a pena comprar em 2023 uma TV da Booster 42 polegadas Então galera, essa TV da minha aqui ó, ela é o modelo mais antigo Porque tem muito tempo que eu comprei ela Se eu não me engano deve ter aproximadamente uns 10 anos por aí Ou mais, se eu não estiver errado né E é uma TV muito boa galera, ela não me deu problema nem nada, ela está funcionando direitinho Olha lá, até ligado ali a luz vermelha e nunca está acesa ó E, mas essa TV minha, ela não é uma Smart galera Se você não estiver procurando uma TV e não se preocupar dela não ser Smart Eu recomendo, agora se você quiser uma Smart você vai ter que pegar um modelo mais moderno Ou que seja Smart né Mas em questão de uma TV de não ser Smart, ela é uma TV boa E eu acho que vale a pena sim em 2023 se você achar um preço bom aí E não se importar dela não ser Smart Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, valor galera e tchau Tchau